Olha, a Di Raffaele fabrica móveis há 50 anos, né, Neuza? 50 anos. Tudo com uma... Você dá garantia de dois anos nos móveis? Dois anos de garantia. Em qualquer móvel. A gente já vai mostrar de cara esse conjunto que o Marquinhos tá mostrando, em couro vaqueta, tá? Cromo, né? Conhecido. Conjunto Chesterfield, dois lugares, mais a BG, mais o Puff, com molas. Exatamente, molas de aço, tá? Qual o preço? Quanto é que você faz? Quatro de 680. Quatro parcelas de 680 reais, tem 40 cores diferentes e, como eu disse, dois anos de garantia. Anota aí, Di Raffaele, loja 28, o fone é o 240-5511. Falamos tudo? Exatamente. Zumba!